Bem-vindos à 18ª sessão do Café com Arquivo, que é uma sessão aberta à comunidade que fazemos desde março, desde o ano passado, para nos ligar aos diversos setores da vida dos cidadãos e hoje esta sessão é dedicada à preservação dos jornais e das publicações periódicas online. E este tema, no meu ponto de vista, é extremamente relevante porque se pensarmos que no princípio de 2021 havia 1.703 títulos registados, isso significa que há uma forte presença destas atividades editoriais junto de todos os setores da vida portuguesa e com uma particularidade, estão presentes em linha se antes pensavam em preservar o papel, porque era assim que se guardava a memória, hoje torna-se necessário preservar também o que é produzido online. Daí a grande oportunidade deste tema e daí o querermos apresentar e ligar-nos e agradeço terem aceito o convite e estarem aqui presentes, ligarem-se ao arquivo para conhecerem como é que é feito e aproveitarem também esta excelente infraestrutura que nós temos em Portugal para a preservação da memória, quer institucional, quer também para retribuir aos cidadãos essa memória que no fundo também é de todos. Passo agora a palavra ao Daniel Gomes, que desde 2007 gera esta estrutura do arquivo.pt, depois de ter terminado a sua parte académica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, passo-lhe a palavra, dizendo que também estamos sempre disponíveis para qualquer questão, para conversar e para interagir e chegar mais perto das vossas instituições. Boa tarde a todos, bem-vindos ao café, é um prazer estar convosco virtualmente, é pena não podermos estar presencialmente e gostaria de agradecer especialmente ao Diogo Cunha por ter aceito o nosso convite. Vou fazer só aqui um pequeno introito, muito breve, nós conhecemos, conhecemos, ou conheci o Diogo, no âmbito de um projeto que foi o Investiga21, é que nós concedemos três bolsas de três meses a investigadores que quisessem usar o arquivo.pt, portanto uma maneira de conseguirmos estar mais próximos da comunidade, de haver casos de uso reais de investigação sobre o arquivo.pt. O Diogo foi uma das pessoas que ganhou a bolsa e fez então este estudo, o início deste estudo, da preservação dos jornais online. Este trabalho está disponível online, portanto é o início deste trabalho, eu vou depois pôr aqui no chat para vocês poderem ver, eu vou também colocar o link para o Investiga21, que foi o nome destas bolsas, que entretanto nós continuámos para fomentar mais investigação sobre o arquivo.pt. O Diogo agora está a tirar o doutoramento e tem feito uma série de publicações, eu não lhe quero tirar o palco, pois hoje ele é que é a pessoa principal, o orador principal, portanto eu sei mais de uma hora, vou-lhe passar a palavra para que ele possa falar sobre o seu trabalho, que nós estamos todos muito curiosos. Obrigado, Diogo. Boa tarde a todas e a todos, não sei se está a ouvir bem. Muito obrigado pela apresentação, queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido pelo doutor Daniel Gomes para realizar esta sessão do Café com Arquivo e pela sua organização por parte do Ricardo Basílio, do doutor Ricardo Basílio, meu colega desde este período de bolsa, 2016-2017, a quem também estou muito agradecido. Eu escolhi atribuir a esta sessão um título formado por um binómio, sem especificar nenhuma abordagem teórica ou nenhum estudo de caso particular, porque no pouco tempo que tenho procurarei mostrar como os mundos, como os mundos, a cada um destes termos do título que remetem, dos jornais e dos arquivos da web se relacionam. A todos que me ouvem peço que interrompam, se acharem realmente necessário, que vão deixando todas as observações que vos parecerem pertinentes no bate-papo, mas que tenham em atenção que planeei deixar algum tempo no final para conversarmos, para discutirmos. Como esta não é uma sessão estritamente académica e como não tenho como saber quais os interesses particulares do público para o qual estou a falar neste momento, decidi falar da relação entre os tais mundos dos jornais e dos arquivos da web, tal como ela foi surgindo nos meus projetos de investigação, nos projetos de investigação que integrei ao longo destes últimos anos. Creio que o percurso deste projeto pode ser ilustrativo do que são as primeiras impressões que os arquivos da web podem provocar e dos caminhos a partir dos quais podemos realizar investigações. De facto esta sessão em si mesma resulta em grande medida de uma publicação que fiz no final do ano passado, um texto que escrevi para o livro, este livro aqui, eu depois já vou passar também um PowerPoint, mas para já depois isto parece que a imagem aparece ao contrário, não é? É o livro O Choque Tecnoliberal dos Médios e o Jornalismo de Estudos Críticos sobre a Realidade Portuguesa, que também fui, sou um dos coautores deste livro, juntamente com outros colegas, num trabalho coordenado pelo professor José Luís Garcia. Trata-se do primeiro volume da relação dos médias, publicado pela Almodina, com coordenação do atual vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, a ERC, e o professor Mário Mosquita. Para além de um capítulo dedicado à investigação sobre as transformações do jornal Expresso, ao longo de quatro décadas, especialmente focado no processo de digitalização, assino neste livro um capítulo suplementar que fecha o livro e que se foca nos problemas e nas possibilidades introduzidos pelo processo de arquivamento dos jornais na internet. Com especial atenção ao arquivo.pt, colocando questões, sobretudo neste capítulo, teóricas sobre as relações entre tempo, média e memória. Este livro, no seu todo, por sua vez, remonta diretamente a um relatório elaborado para a ERC entre 2016 e 2018, com o título Os Médios e Mudanças em Logal, Implicações da Digitalização no Jornalismo. Este relatório está aqui, não sei se vê muito bem, da ERC. Falo destes trabalhos porque foi, enquanto procurava fazer uma espécie de história institucional do jornal Expresso, me deparei com problemas a que o arquivo.pt, enquanto arquivo da web portuguesa, parecia oferecermos soluções. Tal como a maior parte dos investigadores, que fazem investigações historiográficas ou, eventualmente, sociológicas, sobre os médias em geral e, em particular, a ser tudo jornais, utilizei como fontes primárias da minha investigação documentos em formato impresso, como jornais disponíveis na hemoroteca, e fontes secundárias que sintetizavam certas transformações. Quando estas mudanças decorriam no âmbito digital havia, no entanto, uma séria dificuldade. Há fontes primárias para podermos aceder a algumas informações importantes sobre tais mudanças. Por exemplo, as datas de registro de domínios oficiais dos jornais. No entanto, fazer uma história não é apenas ter uma cronologia. A história é muito mais do que datas. É relacionar essas datas umas com as outras, com pessoas, com instituições, com processos mais amplos, interpretar, compreender, formular hipóteses interpretativas. E não havia fontes para fazer este tipo de trabalho quando se fala do âmbito digital dos jornais. Porquê? A minha primeira resposta, que não é falsa, mas era algo intuitivo na altura, é de que os sites dos jornais eram renovados e relançados tantas vezes que perdíamos a conta a tudo quanto ia mudando. Enquanto me deparava com esta dificuldade, o Arquivo.pt, baseado na Fundação para a Computação Científica Nacional, lançava uma iniciativa, o projeto que o doutor Daniel Gomes já falou, o Investiga21. Os principais objetivos deste projeto eram os de reunir investigadores de várias áreas científicas, providenciar formação no contexto das tecnologias de informação e, muito importante, da preservação da web e fomentar a utilização dos materiais do Arquivo.pt nas suas investigações. Vendo este projeto, pensei em encontrar ali uma solução eventual para o meu problema. O Arquivo.pt, afinal, era apresentado como uma infraestrutura de investigação que permite pesquisar e aceder a páginas da web arquivadas desde 1996, com o principal objetivo de preservar a informação publicada na web para fins de investigação, fazendo recolhas exaustivas da web portuguesa, servindo para pesquisar a informação do passado que já não se encontra disponível na web e fornecendo recursos de investigação, por exemplo, disse-se na apresentação do arquivo, nas áreas da história, da sociologia e da linguística. Comecei, então, a utilizar de um modo algo experimental o Arquivo. Rapidamente percebi que o Arquivo.pt poderia ser da maior utilidade para os próprios jornalistas, que nele poderiam encontrar uma fonte de diversas informações sobre o passado. Mas, nesse momento, ele interessava mais na qualidade de infraestrutura de investigação, servindo fins de investigação. Poderia o Arquivo.pt, era a questão que eu fazia, colmatar a lacuna de fontes primárias para se fazer uma história ou uma sociologia da presença dos jornais portugueses na internet? Eu começava a acreditar que sim, porque, conseguindo, decidi candidatar-me a tal projeto e foi assim que começou a minha colaboração com o Arquivo.pt. Propus, então, um projeto intitulado Mutações Tecnológicas das Interfaces dos Médios Online. O caso dos sites da empresa escrita generalista portuguesa, que acabou por ser reformulado, intitulando-se no formato final Transformações da Presença dos Jornais na Web, 1996-2016, Correio da Manhã, Diário de Notícias, Expresso e Público. O objetivo foi o de entender a atual situação portuguesa sobre os problemas de preservação e investigação e utilizar os materiais disponíveis no Arquivo.pt para enriquecer o conhecimento acerca do jornalismo português na e para a internet. As perguntas de que parti foram as seguintes. O que caracteriza as culturas e as políticas de preservação dos websites dos jornais portugueses? Como mudaram efetivamente os websites dos jornais portugueses? Ao longo do tempo? E que implicações culturais e significados sociais têm tais culturas, políticas e mudanças? Para responder a estas perguntas, desenvolvi e apliquei novas estratégias metodológicas resultantes do cruzamento de contributos de diversas áreas, como a filosofia da tecnologia, os estudos sociais de ciência e tecnologia, os estudos de comunicação e de jornalismo, estudos culturais, estudos da internet, historiografia da web e preservação da web. Concretamente, estabeleci como meta a avaliação da preservabilidade dos websites em questão, a descrição da sua mudança estrutural, a sugestão de tendências de desenvolvimento específicas e o confronto com periodizações provenientes de investigações prévias. Uma vez que o arquivo .pt permite a pesquisa apenas a partir de 96 e tem um período de embargo correspondente a um ano, limitou-se nessa altura que o material a estudar seria então entre o período de 96 e 2016. E dada a quantidade e diversidade de jornais portugueses com websites, a partir de alguns critérios, que agora não são relevantes, decidia então estudar o Pai da Manhã, o DN, o Express e o Google. Os desenvolvimentos e os resultados do projeto foram apresentados em vários contextos. Nas jornadas da FCCN em 2017, em aula aberta no mestrado de novos médios e práticas da web na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no segundo encontro de cultura visual do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, na conferência Big Data on Human and Social Sciences, organizado pelo Instituto de História e Contemporânea e pelo History Lab da Universidade de Colômbia, no evento Arquivo.pt 2017, no Congresso da Ibercon 2017, tendo sido parcialmente publicado nas atas deste Congresso, no blog do International Internet Preservation Consortium, numa aula de metodologias de investigação aplicadas ao jornalismo, numa estrada em jornalismo da Escola de Supremo de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa e noutros lugares. Isto significa que o projeto, embora tenha sido financiado somente para três meses, foi exposto em várias universidades do país, perante diferentes especialistas e durante um período prolongado. Isto permitiu, por seu turno, conforme fui recebendo observações externas, por parte dos colegas que me ouviam, fazer reformulações sucessivas. Entretanto, o principal resultado do projeto é, de facto, um relatório, que tem 121 páginas, no qual expus todo o material e que está disponível online, que é este relatório. Muito bem, está disponível na página do sobre-arquivo, portanto pode ser feito do download a partir de lá. Embora não esteja num formato, digamos, ainda totalmente revista, etc., é um relatório, é o resultado do projeto. Quando o projeto de investigação sobre as transformações dos websites foi proposto, o meu propósito era apenas o de utilizar os materiais do arquivo.pt para sustentar uma análise diacrónica, estudar o status ao longo do tempo. No entanto, depois da formação e preservação da web, após as discussões de estudos de casa aprovados no âmbito do projeto de investigação 21, portanto, o diálogo com os colegas, depois da revisão de literatura realizada e com o confronto do material arquivado, tornou-se claro que o projeto de investigação implicaria uma maior compreensão dos problemas e das metodologias em jogo. As sessões de preservação e as reuniões diversas com a equipa do arquivo.pt foram realmente muito importantes e eu gostava de sublinhar a sua importância. Devo reconhecer a esta equipa o enorme empenho no diálogo interdisciplinar, que foi necessário e fundamental, e um esforço meritório na adaptação do discurso da informática para um público não especialista. Estou-lhes, por isso, a todos muito agradecido e gostaria de aproveitar o momento para sublinhar que esta equipa de formação, de modo gratuito, oferece a sua formação a diversas instituições portuguesas, nomeadamente às universidades e aos politécnicos. Vou agora tentar partilhar o PowerPoint. Tenho aqui para apresentar alguns resultados diretos da investigação. Estas eram, portanto, as questões iniciais a que eu já fiz referência e depois como elas se desdobravam. O primeiro aspecto importante tratado na investigação foi a questão de que já falei da pertinência dos arquivos da web como fonte primária para o estudo dos jornais. Esta é uma das questões fulcrais que recupero no capítulo do livro que agora publiquei. Nele procuro cruzar o âmbito dos estudos da memória com o âmbito dos estudos de comunicação, média e jornalismo. Trata-se de um cruzamento pouco frequente na medida em que este segundo âmbito dos estudos de comunicação, média e jornalismo deixa frequentemente parte a dimensão processual, histórica ou temporal intrínseca à própria definição de jornalismo. Procurei argumentar a este respeito que as tecnologias e os médias digitais trazem à relação entre jornalismo e memória novas possibilidades, mas também novos problemas. No que concerna aos jornais serem fontes informativas primárias devido à relação difícil entre acesso e preservação eles enfrentam aquilo a que a Jenny Presnell e Sarah Morris recentemente chamaram uma crise histórica dos jornais. Ainda que os segmentos digitais das empresas de média e os suportes digitais com diversos formatos de publicação possíveis dominem a indústria dos médias e do jornalismo parece não existir uma preocupação com a preservação dos materiais digitais. Também num trabalho recente Dorothy Karner, Edward McCain e Frederick Zarnett concluem que os produtores de notícias entendem que a sua principal missão é criar notícias, não preservá-las. Os mesmos autores referem-se a uma lacuna de preservação no sentido de um período temporal no qual os materiais digitais desaparecem porque não foram preservados. Para além desta dificuldade, a recolha e a preservação dos materiais digitais depara-se ainda com problemas como a complexidade cultural e jurídica de preservação de materiais nas redes sociais e nos agregadores de notícias, a ausência de depósito digital legal, o bloqueio intencional ou não de agentes virtuais de recolha de materiais digitais, a desconfiança das empresas de média em relação às organizações que efetuam a recolha de materiais digitais, a muito acelerada atualização dos websites noticiosos e mesmo a fragilidade das estruturas físicas, como a dos discos rígidos, onde se fazem backups dos materiais digitais. Sendo que a web é hoje um domínio fundamental para a história, para fazermos uma história do jornalismo, porque providencia um recurso crítico para o exame da natureza da mudança dos jornais, entre outros aspectos, torna-se urgente compreender o cenário com que nos deparamos no jornalismo contemporâneo. Na verdade, trabalhos já realizados do concurso ao arquivo.pt, trabalhos mais recentes, posteriores à minha investigação, revelam a mesma tendência. Repare-se, por exemplo, na motivação do projeto revisionista.pt, um dos vencedores do prémio arquivo.pt 2019. Trata-se de uma ferramenta online para revelar alterações pós-publicação nas notícias portuguesas. As alterações são tão aceleradas que mesmo uma única notícia sofre mudanças que merecem o nosso apreço. Em relação a haver uma relação, relativamente a haver uma relação privilegiada entre os arquivos da web enquanto fontes e os jornais, gostaria ainda de acrescentar que talvez não se trate de um caso exclusivo, mas de um caso particular, de um conjunto de casos possíveis. Em meu entender, trata-se de um campo cultural, entre outros campos culturais, cujo desenvolvimento esteve diretamente ligado à internet, de tal modo que o acesso às produções específicas desse campo cultural apenas se pode fazer com algum instrumento de mediação com os materiais digitais, como os arquivos da web. Tal como disse o meu colega Diogo Duarte, no seu Café com o Arquivo, estes arquivos, como o arquivo.pt, têm grande utilidade para estudar em culturas que utilizam a internet como principal meio, ou conjunto de meios de organização social. A investigação do Diogo Duarte mostra bem que isto é crítico no caso de culturas sem uma organização centralizada, como culturas populares, marginais, do subúrbio, cujo estudo costuma ser feito apenas através de arquivos tradicionais e da prática da história oral, quando muito, ou em caso alternativo, somente recorrentes a fontes secundárias. A pandemia, devo dizer, poderá também tornar esta questão ainda mais crítica. de modos até muito, muito imprevistos. Importa notar que as tecnologias e os médias digitais trazem à relação entre jornalismo e memória novos problemas de diversas ordens, mas também comportam novas possibilidades. As tecnologias e os médias digitais estão na base de um processo no qual os jornalistas se envolvem na especialização do jornalismo na e para a internet. Esta especialização traduz uma gigantesca mudança nas empresas de média e na atividade dos jornalistas, no quadro de um novo ecossistema mediático, o jornalismo parece encontrar nas tecnologias novas possibilidades, particularmente decorrentes das características estruturais da internet e da web em particular. Uma característica fundamental é aquilo a que no âmbito dos estudos de comunicação média e jornalismo se tem dado o nome de memória, num sentido muito específico. Memória entendida como acumulação de conteúdos jornalísticos ao longo do tempo. O uso da noção de memória, neste sentido, não é uma completa novidade. Afinal, os jornais e revistas são guardados há séculos em arquivos e bibliotecas. E mesmo as cassetes com emissões radiofónicas e televisivas são guardadas há décadas em arquivos dos jornais em algumas bibliotecas. No entanto, há pelo menos três elementos de novidade. Primeiro, nos websites dos jornais, os conteúdos podem ser acumulados na sua diversidade mediática. Há muito mais material a preservar e a ser possivelmente preservado e pode aceder-se a muito mais informações. Uma quarta novidade é de que o acesso instantâneo, é de que o acesso a estas informações é de algum modo instantâneo. Neste quadro, a ideia de arquivo é de um banco de dados que armazena material jornalístico e que permite a sua consulta e o reenvio entre várias peças através de hiperligações. Todavia, e esta é a questão que eu coloquei na minha investigação, se os websites tendem a ser radicalmente transformados ou mesmo a desaparecer, como pode manter-se este tipo de configuração da memória, justamente dependente da estrutura dos websites? Ao contrário do que estas tendências parecem indicar, o material jornalístico digital não está, no entanto, necessariamente perdido. Isto deve, sobretudo, ao crescente reconhecimento público e privado também, da importância da preservação e reprodução de páginas web rapidamente parecíveis, entre as quais destacam os jornais. É significativo que desde 2003 a Unesco defenda a relevância do digital como património cultural. Os arquivos da web distinguem-se de outras iniciativas que procuram proteger este material, principalmente pela capacidade de irem para além da digitalização do material físico, produzido por meios analógicos, sendo capazes de preservar e de reproduzir páginas web inteiras e uma gama alargada de materiais nativos digitais. O Arquivo.pt é uma destas iniciativas muito importantes, sobretudo para quem quer investigar a web portuguesa. Para conhecer a situação dos jornais estudados, a própria postura das empresas de média e dos jornalistas em relação aos seus materiais digitalizados e nativos digitais, foi necessário considerar aquilo que realmente preservam, aquilo que simplesmente descartam, porque não têm cuidado de preservação, e aquilo que eventualmente eliminam intencionalmente. Por isso, este foi um segundo aspecto importante tratado na minha investigação. Neste sentido, procurei perceber o que era preservado e visível para qualquer pessoa nos websites dos jornais e que teriam as empresas de média e os jornais a dizer sobre isto. Apliquei um software chamado Archive Ready para poder verificar as características internas dos jornais e, a partir de uma série de evidências que recolhi, a ideia do arquivo dos jornais parece que ainda está muito focada, cheguei à conclusão que a ideia dos arquivos dos jornais parece que ainda está muito focada na reprodução na internet dos conteúdos das publicações originais. Quanto aos conteúdos dos websites propriamente ditos, nada garante que estão todos aí integrados e mesmo que estejam aí, portanto, mesmo que estejam colocados na web, visto que não há coleções organizadas dos conteúdos dos websites, podem também estar perdidos. Mais claro ainda é o facto de que, muito embora alguns desses conteúdos mais antigos até possam estar nos websites, os websites atuais não reproduzem as condições de leitura digital que os websites inicialmente tinham. Portanto, nem tudo o que esteve na internet ficou na internet. Ou, pelo menos, se lá está, não é reproduzível. Ou, se é reproduzível, não é reproduzível no formato em que estava inicialmente. O foco dos jornais não é claramente o da preservação digital, menos ainda a preservação de todo o material digital. Atenção, com todo eu quero dizer não só os conteúdos, mas as próprias estruturas dos websites. No contacto dos jornais e das organizações de média verifiquei exatamente o mesmo. O terceiro aspecto importante, tratado na investigação, e este é o último aspecto antes de chegar às conclusões, e mais uns minutos e termino. O terceiro aspecto importante foi uma questão metodológica, que no fundo se divide em duas partes. Se bem que os arquivos OE possam não ter a quantidade massiva de dados que são produzidos em grandes estruturas tecnológicas internacionais, noutras áreas, também há aqui processos automatizados, e, portanto, são ocultos em relação à percepção direta das pessoas sem compreensão técnica desses processos. Para que tais processos possam ser compreendidos pelos cientistas sociais, é fundamental estabelecer diálogo multidisciplinar com os técnicos envolvidos, sobretudo com as pessoas que percebem de programação e informática. Sabendo como funcionam os arquivos OE tecnicamente, o cientista social pode tomar decisões relativamente informadas sobre a sua investigação e pode também fazer uma crítica informada aos métodos disponíveis. De facto, num projeto britânico de investigação, baseado no recurso de arquivos OE, o Buda Project, vários cientistas sociais procuraram utilizar o material desse arquivo de forma relativamente experimental e levantaram várias questões que pareciam absolutamente irresolúveis, como o paradoxo de haver poucos dados preservados, mas os arquivos OE estarem repletos de dados, a dispersão do conjunto dos dados, a dificuldade em encontrar significado nos dados. De facto, mesmo num desses trabalhos, na verdade, o investigador apresentava diversidades de tal modo que considerava que o material informático diante do qual estava não tinha um significado histórico, mas somente informático. Não seria diferente este tipo de diagnóstico? Perguntei eu e continuo a perguntar. Se o trabalho em investigação em arquivos da web estivesse enquadrado por uma teoria social fundada em conhecimentos técnicos sobre os arquivos da web, a mim parece-me que a perspectiva do estudioso dinamarquês Nils Brugger pode ajudar-nos a este respeito. Para este autor, o uso da web como fonte de materiais para investigação implica a delimitação dos materiais disponíveis de forma analítica. A partir de todos os objetos digitais num arquivo da web, perdão, a partir de todos os objetos num arquivo da web são objetos digitais. No entanto, devemos distinguir entre vários tipos de objetos digitais. Os digitalizados, que é o material digital inicialmente projetado e desenvolvido como um todo através e para média analógicos. Os nativos digitais, que é o material digital desde as suas origens. E os renascidos digitais, reborn digital. Isto é, material nativo digital que é ressuscitado em arquivos da web. Esta expressão é importante. O material renascido digital aparece como um fenómeno específico nestes arquivos. Na verdade, parece ser a base do contributo destes arquivos para a investigação. Levantando também todas, a partir dele, todas as dificuldades relativas aos arquivos. E vou agora apresentá-las muito brevemente. Por exemplo, como podemos organizar a enorme quantidade de dados e informações disponíveis nos arquivos da web? Esta questão coloca o problema da quantidade de dados e de informações. Existem redirecionamentos inesperados entre páginas? O que fazer? Trata-se do problema da dispersão dos dados. Como o processo de preservação é contínuo, podendo encontrar-se na pesquisa, por exemplo, materiais de backup? Como pode um investigador selecionar o material para estudar? Esta pergunta expõe o problema daquilo que Brugger chama especificamente a dinâmica de atualização. Como podemos saber se o que vemos no arquivo da web corresponde ao que estava na web quando esse material ainda não tinha sido descontinuado? É o problema da autenticidade. Finalmente, pode também colocar-se a questão de como podemos confiar nesse material sem ter certeza quanto à sua autenticidade. E esta é a questão, a que podemos chamar o problema da fiabilidade. Observem-se os problemas, muito rapidamente, da quantidade de dados e informações, observem-se os problemas da quantidade de dados e informações, da dispersão e da dinâmica de atualização. Uma quantidade de dados num arquivo é muito menor do que a quantidade de dados em toda a web. Ainda assim, corresponde a um grande número de elementos quando alguém propõe analisá-los um por um. Vários projetos de investigação em arquivos da web, como o que eu referi, foram profundamente alterados por causa da quantidade dos dados. Inclusive o meu, eu já falarei disso. Além disso, os websites não são publicados com limites de tempo rígidos. Por vezes nem sequer há ancoragem temporal das publicações nas próprias publicações. Não há datas nas notícias, por exemplo. Assim, a indicação de uma data, ou de uma hora, eventualmente, nos arquivos da web, é instituída no próprio processo de preservação, podendo não corresponder à ancoragem temporal expectável prévia a esse processo. Isto faz com que os arquivos da web sejam multitemporais, no sentido que os websites não são arquivados na sua totalidade, existindo websites, páginas web e elementos web repetidos, e alguns sem continuidade temporal uns com os outros. Assim, sem continuidade... Perdão. Assim sendo, certas páginas diriam respeito ao mesmo dia, mas teriam apresentações completamente diferentes. Brugger propôs para resolver estes problemas aquilo que se chama uma filologia da web. O objetivo desta filologia é o de examinar as diferenças e as similaridades entre variantes de evidências textuais que estão parecidas entre si. Por supondo que nenhuma das versões arquivadas seja idêntica, isto é muito importante, o filólogo da web compara umas páginas web e respectivos elementos com outras, desde que tenham as mesmas indicações temporais de preservação e, ou, sejam oriundas de outros arquivos da web, tendo também uma ancoragem temporal semelhante. Veja-se agora, também muito brevemente, o problema da autenticidade e da fiabilidade. Se no processo de digitalização, o material analógico é totalmente guardado nas suas características básicas, os materiais digitais dos arquivos da web estão sempre incompletos. Os objetos em falta podem ser divididos em dois tipos, informações sobre a web online, como estatísticas, sistemas de classificação, etc., e elementos web específicos, elementos funcionais no site, por exemplo, imagens e perligações gráficos. Para Brugger, para Niels Brugger, a incompletude é uma característica geral de qualquer arquivo, não apenas dos arquivos da web. No entanto, nos arquivos da web, este caso é muito específico. Trata-se de um problema antigo, visto que há documentos que, por definição, nunca tiveram originais, mas, no caso dos arquivos da web, para o superar, devemos perceber que, contrariamente aos materiais digitalizados, os materiais renascidos digitais não são necessariamente duplicados, não são necessariamente cópias de escala 1 para 1, são sempre versões diferentes. Portanto, devemos assumir que a web arquivada é uma versão renascida, única, e sempre deficiente, e não simplesmente uma cópia do que estava online. Uma maneira, e agora vou focalizar-me, vou retomar o troço da investigação, portanto, vou deixar esta discussão mais contextual e teórica, e entrar nos dois grandes tópicos de investigação, mais, digamos, empiricamente direcionados, da investigação que eu realizei, muito brevemente também. Uma maneira de resolver estes problemas, para a navegação do arquivo da web, portanto, problemas que aparecem a nível teórico, mas que têm que ser resolvidos para que a investigação, do ponto de vista prático, se possa realizar, estava, segundo Brugger, na criação de uma espécie de índice das versões selecionadas, das melhores versões. No meu projeto, o índice foi pensado a partir da perspectiva da estrutura específica do arquivo da web, neste caso, do arquivo .pt. É que os meios, afinal, é que os meios deste arquivo que se fazem as perguntas, e através dele que podiam obter respostas. Indo para além dos dados já sinalizados pela ideia de índice, propus então o conceito de rota de investigação, como podem ver no PowerPoint, que corresponde, no fundo, à delimitação dos dados disponíveis num trajeto, num percurso. Esta rota é desenhada através das conexões entre websites ao longo do tempo, dando prioridade aos websites que possuem a maioria dos dados disponíveis, e vendo como complementar aqueles que possuem dados que os anteriores não têm. O ponto de partida para desenhar esta rota foi descobrir os endereços dos websites disponíveis nos arquivos .pt para cada jornal. Utilizei para isto três grandes formas de pesquisa, como podem ver, uma lista interna no exaustivo do arquivo .pt, utilizei também o sistema de pesquisa por termo do arquivo .pt, e o sistema de pesquisa por endereço. Para elaborar a rota de investigação, foi necessário efetuar uma pesquisa exaustiva do material disponível. Esta pesquisa, para a constituição de uma rota dentro do arquivo .pt, revelou a existência dos problemas habituais do material renascido digital, as questões de incompletude. A importância de as encontrarmos teoricamente verificou-se também neste material que eu encontrei. É importante conhecer o arquivo da web como conceito e problematizá-lo, para depois poder conhecer as estruturas específicas do arquivo com que se trabalha. A verdade é que, quando o projeto foi elaborado, como podem ver ainda neste diapositivo, do PowerPoint, eu tinha apenas encontrado o total de 3.166 versões dos websites dos jornais. Parecem bastantes, não é? Eu também pensava que era bastante. Tinha 3 meses para analisar 3.166 versões. Na verdade, quando consegui conceber este enquadramento teórico, descobri, consegui isolar, especificamente, 21.148 versões. Portanto, sem o enquadramento teórico necessário, também não era possível realizar, ter o material para fazer a análise diacrónica que eu queria fazer. E agora vou, então, para este tópico final. Para realizar a análise diacrónica que me propuse inicialmente, é necessário que existam elementos comparativos que mudem, ou pelo menos que tenham potencial de mudar ao longo do tempo. A forma que existe de se chegar aos elementos é através da interface gráfica do arquivo da web. Neste caso, o arquivo .pt, através de um ecrã de computador, alcançando o conjunto dos elementos, como diferentes tipos de elementos da web. Quando falamos da mudança dos websites, são todos elementos de todos os níveis de mudança que estão a ser transformados ao longo do tempo. Porque mudam os hardwares e os softwares, muda o que se diz, muda o que se escreve, e, portanto, também muda o que se dá a ver através da interface gráfica do arquivo. Tendo em conta o número de páginas a analisar, para proceder à realização do projeto e resolver as questões iniciais, optou-se por uma comparação geral dos websites. Uma comparação geral de tipo estrutural. Na análise da presença do Correio da Manhã, foram encontrados cinco endereços, cujas respectivas páginas foram preservadas no arquivo .pt, conforme se vê neste diapositivo. Peço perdão. A comparação entre as diferentes versões permitiu isolar dez desenhos diferentes do Correio da Manhã e também não é. No que diz respeito ao Diário de Notícias, descobri um total de dez endereços, com um total de versões contadas de 5.568. Isolei, a partir daqui, cinco desenhos do Diário de Notícias. Na análise da presença do Expresso, descobri nove endereços e consegui isolar doze desenhos a partir desses endereços. Finalmente, quanto ao público, consegui coligir seis endereços, fazendo o total de um número muito elevado de versões, o mais elevado de todos, quase nove mil versões, oito mil qualquer coisa versões e a análise e a comparação permitiu chegar a nove desenhos diferentes. Vamos agora, vou agora falar, portanto, este diapositivo diz o total de endereços encontrados e dos desenhos e vou agora falar das transformações específicas, que é o último tópico. A análise, a descrição e a comparação dos diversos materiais das páginas estudadas permitiram que, a partir dos períodos de continuidade e descontinuidade dos desenhos das páginas web, dos jornais, se traçassem algumas tendências gerais do seu desenvolvimento. Primeiro, as páginas web são cada vez mais extensas, sobretudo na vertical, como se pode observar neste desenho, neste desenho, como podem ver, uma imagem de 96 e depois imagens posteriores do correio da manhã, colocadas lado a lado. Portanto, a página vai-se verticalizando ao longo do tempo, vai tendo que ganhar uma leitura vertical. Segunda conclusão, as páginas web vão tendo progressivamente uma orientação verticalizada, com grandes barras de scroll, portanto, navegação para cima e para baixo, embora sejam inseridos pequenos espaços com galerias ou pequenas barras de scroll, como se pode ver nesta figura. Estou a ver, destaca-se aqui, pequenas barras de scroll, galerias em que se pode navegar também na horizontal, mas a navegação é largamente vertical, como aliás nos nossos dias. As páginas web vão consolidando a identidade visual do jornal, o que foi evidente na comparação contínua das cores e logótipos dos jornais, que dá bem a ver o que está em causa com as diferentes dados. As mudanças são cada vez mais difíceis de assinalar, na medida em que são gradualmente menos macroestruturais e mais micro, o que implica uma certa adaptação da própria perspectiva de análise, como também se pode ver aqui. As mudanças são cada vez mais difíceis de apontar. Vão surgindo cada vez mais imagens e vídeos e muitas vezes enquadradas em galerias, aumentando também o número de hiperligações, botões, menus e barras de scroll. E, finalmente, o que se vê pelas imagens anteriores e pela navegação atual, portanto, não vale a pena estar aqui a ilustrar. E, finalmente, a inclusão de referências a nomes de empresas, sobretudo telecomunicações, na mudança dos endereços representativos da presença dos jornais da web ao longo do tempo, no Correio da Manhã, por exemplo, a indicação da Cofina, no DN, a Luz ao Mundo e a SAP, o AEU e a SAP e no Público a Clix, é acompanhado de mudanças estruturais nas respectivas páginas, incluindo-se a colocação dos logótipos dessas empresas nas páginas webs dos jornais e as respectivas adequações em termos, por exemplo, de cor, como se pode ver aqui, por exemplo, no DN, o verde do SAP e aqui, nos da Clix, o cor de rosa. E, agora, só uma breve conclusão antes de irmos à discussão. Ao longo da investigação, pode observar que o jornalismo enfrenta um conjunto de problemas colocados pelas transformações decorrentes da chamada era informacional. As questões teóricas mostram também que é particularmente reservante criar espaço para uma discussão acerca dos arquivos da web nas ciências sociais e humanas. A respeito das transformações observadas, em particular, pode procurar-se fazer comparações com outros tipos de publicações digitais, como os blogs. Questões como a de saber se os websites dos jornais se transformaram num sentido que é próprio desses websites ou num sentido que as estruturas da web que é mais geral e que faz parte de outro tipo de estruturas da web como os blogs é bastante pertinente. O estudo dos casos do Correio da Manhã, do Diário de Notícias, do Expresso e do Público também torna evidente pela manifestação da televisão e das telecomunicações nos endereços e nos logótipos das páginas desses jornais o cenário da economia política da informação em Portugal. Articuladas com outras fontes como os relatórios societários das empresas de média estas evidências podem contribuir para investigações que procurem estudar com maior cuidado esse quadro político-económico tornando assim claro que os arquivos da web podem ter uma função relevante de suporte tanto à investigação sociológica quanto ao escrutínio político das questões no âmbito da, por exemplo, concentração, pluralismo e transparência dos médios. Outros trabalhos têm ainda mostrado a pertinência de metodologias semelhantes aplicadas a outros contextos mediáticos como o caso do desenvolvimento da perspectiva da minha própria investigação nos estudos sobre o arquivo da RTP realizados pelo professor Francisco Rui Cádio ou a pertinência de metodologias complementares por exemplo aquelas que em vez de se dedicarem ao estudo de mudanças estruturais como eu procurei fazer se focam antes na mudança de conteúdo na análise dos chamados casos jornalísticos casos BES por exemplo os chamados casos jornalísticos sendo esta última estudo de casos a abordagem mais comum na atual bibliografia na atual investigação que recorre aos arquivos da web na sua relação com os jornais bom e assim termino que recorre aos arquivos e assim termino que recorre aos arquivos de inbox e assim termina